Galerinha, então, estou aqui indo sozinha, saindo, indo não, estou saindo da escola sozinha pela primeira vez. Meu Deus do céu, gente, será que eu vou me perder? Com certeza. Gente do céu, meu pai, olha que viste linda, estrada, enfim, elas morrem. E espero que eu chegue em casa antes de morrer, cansada. Ah, bom. De cansaço, na verdade. Não é isso. Quando eu chegar em casa, eu volto. Não acredito, olha quem tá vindo ali. Eu falei pra ela me esperar. Eu falei pra você me esperar, porque eu tava indo te buscar e você vem sozinha, não acredito. Tudo bem, Roberta? Tá com medo, né? Tudo bem, Roberta? Ai, Eduarda, eu vim correndo. Olá, galerinha. No vídeo de hoje, eu estou aqui com essa fujona, a pequena fujona. Então, o Neko hoje foi ao dentista e não conseguiu sair a tempo pra buscar a Eduarda na escola. Ai, quando eu vi o horário, dando dela ter que sair, eu botei uma roupa e vim, só que eu e o Luca, né? Cadê o Luca? Eu vim devagarzinho. E não consegui mandar mensagem pra ela no celular. Ai, cale-se, 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 você me deixa... Quando eu chego no meio do caminho, eu bati com a chave em você, de casa. Quando eu chego no meio do caminho, quem eu encontro? Quem? Eu mesma. A fujona, gente, ela saiu da escola sozinha. Eu estou passada, chocada. Primeira vez, isso nunca aconteceu na vida dela, dela vir pra casa sozinha. Pode ficar aí no meio do caminho? Júlia? Normal, né, Eduarda? É. Tropecei ali, quase que me tacaram no chão. Oi, 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 oi! O que você vai comigo pra comer, eu acho? As suas amigas comem ali. Quando eu vi ela, eu falei, meu Deus, meu coração disparou. Não consegui nem filmar pra vocês, eu vindo, porque eu quis vir rápido, né? O meu rápido, de grávida. Quase botando os bofos pra fora, sem conseguir respirar. Mas no meio do caminho, encontro ela. Olha que coisa mais linda do mundo! Mas o bom de vir com ela é que a gente vem assim, ela vem dançando, cantando. É do parque do centro. Mas ela não tem vergonha de dançar no meio da rua, não, gente. Ela vem toda assim, cara, louca. Por isso que ela não tirou máscara, pra ninguém reconhecer a cara dela. Olha lá, aquela garota louca. Olha lá, como é que ela vai? Ela vai, tudo é louca, gente. Vixê, tá ali na frente, que a gente passa vergonha com ela na rua, porque olha como é que ela vai. Vai? Eu comecei a filmar, você parou? No meio da rua, gente. As pessoas devem passar por lá que essa garota é uma luta. Ela não é boa da cabeça, não. Olha quem chegou quando a gente já chegamos na rua. Não acredito. Não vai ficar me ligando. Vai? Olha, ela tá recebendo ligação. Oh, não, não. Olha lá. Olha ele. A gente veio a pé. Deixou a gente a pé. Vamos fazer uma caminhada. Ela falou que é uma torta. Olha, eu vou com a torta do dentista. E ela não é ligação, chique. Quem te ligou? Laxita. Ah, não sei falar o nome dela. Ela falou que é inglês. A amiga dela que só fala inglês. Nossa. O que eu atendi essa ligação da amiga dela é o... Oh, não. Oh, não. Oh, não. Oh, não. Oh, não. A gente não me abandona, hein. Ela tá um pouco cansada. Viu, gente? Fui abandonada. Ela viu o pai. Me largou aqui atrás, sozinha. Carregando a mochila dela. Olha lá. Foi atrás do pai dela. É isso. Ser mãe é carregar a criança no bucho. Nove meses. Tô com a mochila nas costas do outro. E eles abandonam a gente pelos pais, ó. Tá bom. Ai, galerinha. Olha minha cara de acabada descansada, gente. Morri com essa caminhada da escola. Porque eu fui correndo pra pegar ela. Peguei no meio do caminho. Eduardinha já tomou banho. Já trocou de roupa. Só quer botar agora essa roupa do pai. Eu o tempo todo tomo banho e põe blusa do pai do Flamengo. É muita alegria. E agora, Eduardinha, tá fazendo o quê? Lanchando. Lanchando. Olha, tomando o chocolatado. Comendo o... Ele ia falar comendo todinho. Comendo todinho. Ai, Jesus. Eu tô grávida. Eu fico esquecendo das coisas. E além disso, fazendo mais o quê? Como eu falei com vocês... Ó, peraí. Agora, ela tá ouvindo música do... Do que? Twice. Do Twice. Mas, ela fica sentada fazendo edit o dia inteiro. Quando ela não tá fazendo edit, ela tá vendo o pesadelo na cozinha. Quando ela não tá vendo o pesadelo na cozinha, ela tá vendo coisas de assombração. Que ela morre de medo. É. Vocês viram aí o vídeo que nós estamos, a Duda? Gente, se você não viu, qual é aquilo que eu acho pra ver? Porque tá muito engraçado. Ela ficou com muito medo. Eu nunca vi... Só essa parte disso. Uma pessoa... Peraí, que ela quer mostrar uma coisa pra vocês. Olha... Cheyney. Linda. Foi. É só isso. Gente, eu tô impressionada com a Duda nesse programa. É... Qual o nome do programa? After Effects. After Effects. O quê? Não, sei lá. Não sei lá. After Effects. After... After Effects. Não, não. É... 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 A-E... A-E... É a abreviação de... After A Effect E. After A Effect E. Então... Não. Fala A-E. Pronto, gente. Esse programa aí que ela falou... É um programa profissional de botar efeito nas coisas. Ela nunca tinha mexido. Perturbou o saco do pai dela. Ele instalou pra ela no notebook dela. Ela tá arrasando. Ela tá fazendo um cadetite lindo. Chegamos de casa cansada. Já briguei com a Eduarda. Que ela não tinha que sair nada da escola. Sem me esperar. Mas aqui as crianças vão embora sempre sozinhas, né? É. Todo mundo vai embora sozinha. Encontrei ela na metade do caminho. Depois eu até agradeci muito. Porque eu encurtei a metade do caminho. Que eu teria que andar tudo pra pegar ela lá na escola. É verdade, viu? Eu te ajudei. É. Nesse ponto é verdade. Ela me ajudou porque ela fez a metade do caminho sozinha. Eu encontrei ela no restante do caminho. Mas eu falei com ela que não deveria ter feito isso. Eduarda, não faça mais isso. Mas agora ela entrou de férias. Então só depois de setembro que eu posso voltar a reclamar com ela sobre isso. Ela entrou de férias? Não. Ela vai entrar de férias. Amanhã vai ser o último dia de aula dela. Então fique ligadinhos aí pra você ver que a gente tá tão feliz. Recebemos e-mail ainda há pouco. A gente tava na rua e recebemos o e-mail da professora. Gritamos, ficamos tão felizes. E aí, meus consagrados? De boa. Essa é a Eduarda quando descobriu que iria entrar de férias. E amanhã ela... Tão incrível. E amanhã ela vai gravar o último dia de aula dela na escola. Então se você quer saber, fique ligadinhos amanhã aqui no canal. Ai, meu pé. Tá. Já chegamos em casa, morta, descansada. E agora eu vou me deitar um pouco porque eu tô morta. Mandei muito, gente. Na verdade, eu tô muito preguiçosa. No que fugiria da escola? Quê? No que fugiria da escola? Ainda bem. Não, brincadeira. Ela não fugiu da escola, não. Depois dela tinha ido no dentista. Não deu tempo dele passar pra pegar ela. Aí eu fui correndo pra tentar chegar antes do tempo. Só que o meu correndo é muito lento. Então eu cheguei lá. Ela já tava na metade do caminho. E a gente voltou na metade do caminho. Mas aqui em Portugal, graças a Deus, é super tranquilo. As crianças vão e voltam pra escola sozinhas. Foi a primeira vez, a Duda não veio pra casa sozinha. Tô com medo, mas... Ficou um pouco medo, filha? O que você sentiu quando saiu da escola sozinha? Porque você nunca saiu da escola sozinha. Eu não sei. Eu fiquei com medo de esquecer o caminho. Porque aí eu fui pro lugar errada. O seu medo não era de acontecer alguma coisa. Era de você não saber chegar em casa. Também de acontecer alguma coisa, né? Mas sabia que... Ela começou a ser sequestrada. O quê? Vai que alguém, pô, do nada... Saco na minha cabeça e eu acordo e tô expul. Onde é que eu tô? Mas e seus amigos que vêm embora todo dia andando sozinha? Nunca se sabe se eles já foram sequestrados. Já sabia que essa família não é boa. É meia louca, né? Você sabia que no celular tem um negócio chamado Google Maps? Se você botar o nome da rua onde você morre, te dá o caminho. Eu não sei o nome da rua onde eu morro. Esse é o grande problema. Ela não sabe nem onde ela mora. Então se ela se perdesse, ela não poderia nem pedir ajuda a alguém onde é que ficasse. Ah, mas você... Você não sabe nem o ponto de referência daqui de casa? Aqui, o cafézinho ali na frente. Mas qual é o nome do café? Eu não sei. Então não adianta. É. Gente, então graças a Deus que eu fui encontrar a Eduarda no meio do caminho. Porque eu acho que ela ia se perder. Senão eu estaria perdido até hoje. Eu não ia deixar a casa. Eu acho que ela ia se perder mesmo. Que louca, meu Deus. Fiquei até com medo agora. A partir de hoje eu vou botar no pulso do Eduarda aquelas pulseirinhas de criança quando vai na praia. Com o nome, o telefone da mãe e o endereço da casa. Gente, você também é perdido assim? Sim. Então, galerinha, depois disso, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe... Seu like. Se inscrevam no canal e... Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.